Qual é a sua maior riqueza? Ele responderá imediatamente que são seus filhos. Mas pergunte também qual é a sua maior preocupação e eles dirão imediatamente os filhos. Preocupação de serem bem educados, longe das drogas, livre dos vícios. Preocupação por ter uma boa escola, um futuro promissor. Se os filhos são a alegria dos pais, são o assunto principal de suas orações. Os pais quando rezam esquecem de si. E só pedem pelos filhos. E Deus, que é pai e mãe, entende muito bem isso. Nós, eu e Etevaldo, poderíamos já ter passado dessa fase. Quando conversamos, verificamos que nunca deixamos de nos preocupar com eles. Ora, todos nós temos problemas. E é claro, os nossos filhos também os têm. Então, quanto mais envelhecemos, mais nossos problemas aumentam. Pois a família vai crescendo e nós vamos só somando. Hoje estamos comemorando o aniversário de Bárbara, nossa filha caçula, presente de Deus. Seu último aniversário solteira. Olha que preocupação. Olha o que preocupação. Olha o que preocupação. Casamento para os pais já é um problema, pois para quem é responsável enquanto família é uma das decisões mais difíceis. Mas, confiando em Deus e sabendo como sempre ela foi protegida, acreditamos que os caminhos por ela percorrido são sempre traçados pelo Senhor. E hoje, quando ela está completando seus 25 anos, estamos juntos, rogando a Deus que sempre interceda pela sua felicidade e nos ajude a ficar longe do seu convívio diário. Que não vai ser muito fácil, nem para mim, companheira de todas as horas, pois está sempre em casa, tendo como rival o seu computador. Nem para o pai, pois no momento atual, ela está desempenhando a função de enfermeira dele. Hoje é o mês de novembro, por isso aumentou a saudade de quem nunca se esquecia de nossos aniversários. É como o primeiro, é, meu primeiro aniversário sem a sua presença. Sinto a sua falsa, tia Dada. Pois, sem você, é muito diferente e nunca lhe esquecerei. Sei que está em um ótimo lugar. Nos ajude. Você é uma pessoa que sempre será importante para mim, pois também agia como mãe, com seus conselhos, suas dicas, suas orientações. Partiu dois anos antes do meu casamento e deixou algumas coisas prontas por ela, já doendo. Amo todos. Também farei de tudo para passar meu aniversário aqui, pois amo minha família. Maravilhosa. Para onde Deus me trouxe. Vou construir uma nova família e nunca me esquecerei da já existente, pois estará sempre em meu coração. Por aqui recebi amor, carinho, cuidados, educação e tudo de bom que uma pessoa pode desejar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela felicidade do Barba.